No vídeo de hoje você vai conhecer qual que é a melhor garrafa térmica para água gelada. São seis modelos diferentes de garrafa térmica para você manter a sua água na temperatura que você mais gosta. Mas antes, não esquece de deixar aquele like maroto, conferir a sua inscrição embaixo e bora conferir qual que é a melhor garrafa térmica para água gelada. Em sexto lugar a gente tem a garrafa térmica Hot or Cold da Tio Stike. Essa daqui é uma garrafa térmica para água, cada com design bom e também um preço acessível. Já imaginou ter aquela garrafa térmica inox e estilosa e ainda por cima que consegue conservar a sua bebida por até 10 horas. Seja ela quente ou gelada, essa garrafa térmica portátil Hot or Cold da Tio Stike. Tem capacidade de armazenamento para 420 ml e além disso ela é muito bem vinda para ser levada no trabalho, faculdade e até em passeios. Além disso ela possui um vácuo interno e uma parede dupla de aço inoxidável. Consegue manter a temperatura ideal, seja aí do seu café, chá, água ou suco. Além disso ela é coberta por uma borracha macia e antideslizante. Também conta com uma abertura larga, o que facilita muito a segurança para servir. Além disso, essa daqui é um produto bonito e compacto que pode ser encontrada em diversas cores diferentes. Além de rosa, azul, branca e preto. Dessa maneira você consegue comprar a cor que você mais gosta para ter aquela garrafa térmica para levar aquela água deliciosa e ter ela sempre geladinha. Além disso, são 9 cores exclusivas para você escolher a cor que você mais gosta. Dessa maneira se você quiser ter essa garrafa térmica da Tio Stike, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Para você ir lá no site da Amos e adquirir a sua e além disso poder escolher entre 9 cores diferentes. Então, não esquece de acessar o link na descrição do vídeo, combinado? Quinto lugar de melhor garrafa térmica para água, a gente tem a garrafa térmica para água portátil da Soprano. Essa daqui é aquela garrafa térmica perfeita para o dia a dia. Essa garrafa térmica da marca Soprano acaba sendo perfeita para que você possa transportar bebida em qualquer temperatura. Já que ela consegue armazenar as bebidas quente por até 8 horas e as bebidas geladas por até 10 horas. Além disso, você pode utilizar essa garrafa térmica para qualquer ocasião. Já que ela é bem compacta e fácil de guardar na bolsa ou então na mochila. O que acaba facilitando muito o transporte. E além disso, ela é super leve e pesa apenas 300 gramas. Por isso que ela acaba sendo perfeita para o uso diário. Dessa maneira, você consegue levar ela até mesmo no trabalho. Além disso, ela possui isolamento em aço inox e uma tampa. Além disso, você vai precisar das duas mãos para abrir, já que ela é de rosca ali. Para conseguir armazenar melhor a sua água. Além disso, um grande diferencial é que ela possui uma vedação de silicone em sua tampa. Evitando assim vazamentos e também a livre de BPA. Além disso, essa garrafa térmica aqui da Soprano também é conhecida como garrafa térmica urbana. Tendo capacidade de 500 ml em inox. E o legal dessa garrafa térmica também conta com um preço bem acessível. Então, se você quiser comprar a sua garrafa térmica da marca Soprano. A garrafa térmica urbana de 500 ml em inox. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você ir lá e adquirir a sua combinada. Em quarto lugar de melhor garrafa térmica para água. A gente tem a garrafa térmica Hydra da marca Paco. Essa daqui é uma garrafa térmica com grande capacidade de conservação térmica. Essa garrafa térmica Hydra é produzida com tecnologia de isolamento a vácuo. E ainda conta com parede dupla com vácuo entre elas. Dessa maneira, ela consegue impedir que a bebida esfrie ou esquente. Também evita a transpiração da garrafa. Não deixa que os seus pertences pessoais se molem. Durante o trajeto que essa garrafa tiver aí, por exemplo, dentro da sua bolsa ou da sua mochila. Além disso, essa garrafa térmica é de inox. E é pintada com tinta eletrostática. Sendo uma tinta durável para o seu exterior. Evitando que ela descasque com o tempo. Além disso, ela é muito confortável. Pesa apenas 400 gramas. E permite ser levada em qualquer lugar que você quiser. Para você sempre ter aquela água de qualidade geladinha. E ficar muito bem hidratado. Além disso, ela conta com várias outras vantagens. Possui, por exemplo, tampa anti-vazamento. O que facilita muito a rotina do dia a dia. Inclusive, a sua tampa conta com saída extra. Além, é caro da saída de rosca. E além disso, você consegue escolher entre 10 cores diferentes. São 10 cores exclusivas para você escolher a cor que você mais gosta. E ela também tem capacidade para 650 ml de água. Para você ter uma ideia, ela tem uma capacidade térmica. E consegue deixar a água gelada por até 24 horas. Ou então, um líquido quente por até 12 horas. Dessa maneira, você consegue levar a sua bebida da maneira que você mais gosta. Deixando aquela temperatura perfeita. Para você experimentar na hora que você quiser. Seja aí uma água gelada, um chá ou então um cafezinho. Você consegue levar essa garrafa térmica de água. Tanto aí na sua bolsa, na sua mochila. Ou até mesmo dentro do carro. Sem evitar aquela lambança toda. Já que essa garrafa térmica não soa. E além disso, ela também conta com uma tampa de rosca hermética. Se você quiser comprar a sua garrafa térmica Hidra da marca Paco. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Para você ir lá no site da Amos. E adquirir a sua garrafa. Combinado? Em terceiro lugar da melhor garrafa térmica. A gente tem uma garrafa térmica muito conhecida. Essa daqui é a garrafa térmica Stanley. Pensa só numa garrafa perfeita para trilhas, caminhadas ou então campings. Se você está pensando em comprar uma garrafa térmica perfeita. Para fazer esse tipo de aventura. Se liga só nessa garrafa térmica portátil da Stanley. Essa é a única garrafa térmica aqui da nossa lista. Que apresenta um acionamento de controle de fluxo. Assim possibilita abrir, beber e fechar a tampa com apenas uma mão. Enquanto você está se movimentando. Então se você estiver aí por exemplo numa trilha, numa caminhada. Fazendo aquele exercício de final de semana. Você pode simplesmente sacar a sua garrafa da Stanley. Se hidratar sem ter que parar a sua caminhada. Ou então a sua trilha. E é lógico que as vantagens não param por aí. Ela acaba sendo perfeita para você fazer caminhadas. Ou então ir na academia. Ou fazer aqueles exercícios físicos. Nos parques e praças. Além disso. Ela possui uma alça emborrachada. Que permite que você carregue com bastante facilidade. Conta com uma ampola em aço inox. Com medida 18 barra 8. Garantindo 7 horas de bebida quente. E 9 horas para bebida gelada. Dessa maneira essa garrafa térmica da Stanley. Apresenta vários benefícios. E também um preço. Que vale muito a pena você adquirir ela. Além disso. Não podemos deixar de falar. Que essa daqui é a garrafa térmica mais vendida no site da Amazon. Sendo a primeira garrafa. Sendo o produto mais vendido em garrafas. E ela também conta com capacidade de 470 ml. E você também pode optar pela cor preta ou branca. Se você está cansado de comprar aquelas garrafas d'água. Que não consegue segurar temperatura nenhuma. Vai de garrafa térmica da Stanley. Que você não vai se arrepender. E para te ajudar ainda mais. Vou deixar o link dessa garrafa térmica da Stanley. Na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado. Para você ir lá e adquirir a sua. Combinado? Em segundo lugar de melhor garrafa térmica. Para água gelada. A gente tem a garrafa térmica Squazy. Da marca Thermo Pro. Essa daqui é uma garrafa térmica compacta. Leve. E com tampa antivazamento. Essa daqui é uma garrafa térmica discreta. Fácil de carregar. E além disso muito bonita. Essa garrafa térmica portátil. É da marca Thermo Pro. Ela consegue apresentar e garantir uma bebida gelada por até 24 horas. Ou então uma bebida quente por até 12 horas. Ela conta com uma ampola térmica com dupla camada em aço inoxidável 304. O que acaba facilitando muito também a sua locomoção no dia a dia. Já que essa garrafa conta com apenas 250 gramas de peso. Com capacidade de 500 ml. O que é mais que o suficiente para contar com ela naquele dia de calor extremo. Ou então naquele dia que você quer tomar uma água gelada. Seja aí no trabalho, colégio ou até mesmo no trajeto que você esteja fazendo. Essa garrafa térmica para água possui uma rosca com vedação. A prova de vazamento. Sendo perfeita para também fazer caminhadas, trilhas ou então passeios de bicicleta. Também pode ser levado para o trabalho ou então para a viagem. Além disso, se você é aquela pessoa que gosta de tomar um bom chá. Ela conta com um filtro em aço inox para infusão de chá. Sistema de rosca com vedação à prova de vazamentos. Dessa maneira você consegue levar aquela bebida que você mais gosta. Seja aí um café, uma água gelada ou então aquele chazinho delicioso. Dessa maneira se você quiser comprar essa garrafa térmica para água da Squeeze. Essa garrafa térmica Squeeze da marca Thermo Pro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida. Combinado? E em primeiro lugar da melhor garrafa térmica, a gente tem a garrafa térmica Materron da marca Contigo. Essa daqui é a melhor garrafa térmica portátil com ampola de inox. Essa garrafa térmica portátil é ideal para quentes ou frio. É um produto mais vendido do mercado. E é lógico que não é para menos que ela é uma das mais vendidas do mercado. Já que ela é produzida em aço inox e conta com parede dupla com isolamento a vácuo em seu interior. Dessa maneira ela consegue manter a bebida gelada por até 24 horas. Ou então aquela bebida quente por até 10 horas. E o legal dessa garrafa térmica é que ela pesa apenas 370 gramas. E oferece uma boa capacidade de armazenamento. Já que você consegue levar 590 ml da bebida que você quiser. Seja café, água ou suco. Além disso, ela é livre de BPA e possui um bocal largo. O que facilita você a colocar cubos de gelo. Se você quiser aumentar essa capacidade térmica. Ou então para você dar aquelas goladas maiores. Além disso, ela possui uma tampa que apresenta um sistema de vedação anti-vazamento. Um ótimo custo-benefício. Sendo aí considerado uma das melhores garrafas térmicas do mercado. Além disso, você consegue escolher entre 4 cores diferentes. E você também pode levar ela para qualquer lugar que você quiser. Dessa maneira você vai ter aquela bebida geladinha. Em qualquer atividade que você estiver fazendo. Seja aí andando bicicleta. Fazendo algum esporte físico. Treinando na academia. Ou então naquele momento de lazer. Ou até mesmo indo para o trabalho. Além disso, essa garrafa térmica da Contigo. Também é uma escolha da Amazon. E conta com mais de 6.700 avaliações de clientes. Que eu separei todos os links dessas garrafas térmicas. Para você ir lá. Comprar a sua. E ter aquela água geladinha. Do jeito que você mais gosta. Combinado? E aí? Curtiu nosso review de hoje? Agora você já sabe. Quais são os 6 melhores modelos. De garrafa térmica para água gelada. Conheceu qual é a melhor garrafa térmica para água gelada. Para você ter aquela água geladinha. Ou então aquela bebida quente. Na temperatura que você adora. Se você gostou desse review. Não esquece de deixar aquele like maroto. Confere a sua inscrição embaixo. Porque o seu like e a sua inscrição. É o combustível que alimenta o nosso canal. Também vou deixar mais dois vídeos de review. Para você continuar assistindo nosso canal de review. E eu espero você de volta no próximo review. Forte abraço. E até o próximo vídeo.